A Dondinha vai insistir nestes minutos finais. Com o Samaris a adiantar, atenção. Cris Chito vai ver amarelo e vai para a rua. Falta sobre o André Almeida. Falta pelas costas do italiano, do antigo jogador da Juventus, sobre André Almeida. Vê o segundo amarelo e naturalmente falha também a próxima partida desta Champions. É pontapé livre para o Benfica. A meia do meio campo da formação fornasteira. E já subiram as torres da equipa de Rui Vitória. Já antes com o amarelo que viu, o primeiro amarelo do jogo. Já estava impedido de jogar na primeira mão. Agora a ser expulso. Bem, é uma entrada como assim. Já tinha um amarelo, não pode entrar desta maneira. Sem dúvida, sem dúvida. Uma entrada de sol aparece-me na zona do tendão de Aquiles de André Almeida. Uma entrada muito mais. Ainda para mais com André Almeida de costas para a baliza do Odigino. Desnecessária esta entrada. 4 minutos de compensação dados pela equipa de arbitragem. 4 minutos para o Benfica jogar 11 contra 10. Livre para a Gaitana. Bola cruzada. O capseamento. É do Gool! Vai fica! Vai fica! Vai fica! Vai fica! Gool! É do Benfica! Chanas! A ponta de balança! A candidato a votar ouro! Capceamento para o fundo da beleza do ladrinho! Está aberto o cofre, Rui Viegas! É acreditar até ao fim! É acreditar até ao fim! A bola no ponto, a pé ali para a direita! É colocada pelo pé mágico, o esquerdo do Nico Gaetano! Tensa, tensa, tensa na grande área do Zenit de São Petersburgo! E depois, Chanas, juntamente com muita gente! Já lá estavam também outras torres da formação encarnada! Juntamente com muita gente! Foi ele que subiu mais alto! Foi ele que foi mais leste! Chanas, o picheleiro, fez pum! De cabeça para o fundo da baliza! Desviando a redondinha de Yuri Lodigir para o primeiro! O primeiro! O primeiro! O primeiro do Benfica! Já em tempo da compensação! E depois, meus amigos, a luz! A luz! A luz explodiu de alegria! Jonas tinha marcado ao Galatasaray na fase de grupos a 3 de novembro do ano passado! Marca o seu segundo golo, esta época, na Liga dos Campeões! Jota de Juvial, O de Omnipresente, N de Nuclear, A de Astuto e S de Sumpetuoso! Quem mais haveria de ser, Nuno? Jonas! Mas, deixa-me só dizer que, para além da perspectiva fantástica que é o campo, visto aqui de cima, o facto de termos uma televisão à frente, dá para que percebamos o pormenor deste golo. Há um elemento fundamental, para além da genialidade de Gaitan na ação de cruzamento, para além do gesto técnico de Jonas no capseamento, Gaitan, claro, no passo, é Jardel que empurra Gaitan e mais um colega da equipa do Zenit, que arrasta esses dois, perdão, que empurra, desculpa, Garay, e mais um colega da equipa do Zenit, para que Jonas tenha espaço para finalizar com êxito. Ao minuto 91, o caldeirão da luz transbordou com o golo de Jonas! Estamos a um minuto do final! Lá vai a equipa do Benfica para o ataque com Gaitan, a soltar para a esquerda, para Raul Jiménez, descontem por isso, a Samari está a pedir apoio! A bola para Raiménez, entrega para a Samari, já está a entrada da grande área, pode atirar a Samari, só atirou, o futebol da Guina! Monumental parada do Russo! Isso, esta equipa do Benfica em busca do segundo golo, lá vai encarcelar, o Benfica está com a corda toda, está a vencer para um 0, vai em vantagem para a segunda mão, em São Petersburgo, em 9 de Março, estamos praticamente em cima do final! A bola para André Almeida, na grande área, o cortamento, e o corte de Rávi Garcia canto! Aliás, para o trabalho de uma Luisa, É pontapé de Baliza, é o árbitro assistente adicional de Baliza, que indica que a bola bateu em última instância ainda em André Almeida, que tinha recuperado a redondinha no solo, sobre um defensor, mas o que é certo é que, meus amigos, o melhor estava guardado para o fim, o Benfica tenta o tudo por tudo, para chegar ao segundo, já não dá! Termina a partida, a pitajão no carroque, o Benfica vence o Zenit por uma bola a zero, toda a gente no centro do Galvado, e o público da Luz em verdadeiro êxtase! Terminou também o PSG 2, Cháu Silva! Ouçam o Estádio da Luz em festa, o inferno da Luz a regressar, com um golo tardio, do homem do costume, do goleador, do candidato à bota de ouro, o Jonas, Jonas Pistolas, a fazer ao minuto 91, já em tempo de compensação, o golo que leva, o Benfica em vantagem, para São Petersburgo! 4 dias depois!